Dessa vez eu vou estar zerando o Alisa Dragoon, jogo maravilhoso que tem por Mega Drive, que eu já trouxe uma vez aqui na live, porém eu esqueci de registrar esse momento. Eu gosto de registrar os zeramentos que eu faço nos games, e esse é um deles que está em falta, então eu preciso fazer o zeramento desse joguinho aí. Vamos novamente para o Alisa Dragoon, deixa eu compartilhar a live aqui nos grupos e partir para as caçadas, só que não, vamos caçar bicho aí. A gente vai caçar muito bicho, tem uns bichos bem bravos aí. Na verdade, se eu não me engano, é um carinha que está tentando despertar um ser muito poderoso lá. E aí a gente domina a Alisa, acho que é descendente dos dragoons, e ela tem uns minions ali, que são uns dragãozinhos, que vai ajudar a gente aí. Vou ter que tomar muito cuidado, porque esse jogo aí não é um joguinho fácil não, é um joguinho bem dificilzinho, mas é muito divertido. Vamos lá, vamos partir aqui para o gameplay. Ah, espera aí, deixa eu só ver uma coisa. Ah tá, aqui não tem nada de vida, então a gente vai direto para o gameplay. Deixa eu só terminar de compartilhar. Vou dar um pop-out aqui no meu chat, caso apareça alguém para bater um papo. Beleza. E aí eu visualizo melhor, né? Está tudo certo, minha voz está, o ódio do jogo também está perfeito. Beleza. Já compartilhei nos grupos necessários. Espera aí, espera aí pessoal, deixa eu só ver uma coisinha aqui. Fala Mano Neto, beleza Mano? Vamos lá. Vamos lá para o Alisa Dragun. Mais uma vez a estrela prateada caiu dos céus, espalhando mal a destruição por mais uma vez, pela segunda vez. A pessoa que salvou o mundo precisa procurar esse objeto. Hoje sem live de MH, mano. Hoje eu vou jogar essa maravilha retrô aqui no Mega Drive. Meu volume está um pouco baixo, deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Só dar uma pausa aqui para ver se está tudo certinho. Hoje não tem MH, mano. Mas hoje esse joguinho aqui é muito brabo, mano. Recomendo ver, hein? Ou até jogar, recomendo jogar. Se curtir um joguinho de ação, mano. Tipo de dar tirinhos. No caso aqui é soltar magias, né? Mas eu recomendo fortemente esse jogo aqui, mano. Breath of Fire é muito bom, recomendo jogar. O Breath of Fire eu joguei, mano. Eu zerei o 4. Acho que foi o único que eu zerei até hoje. Gosto pra caramba dele, mano. Gostaria! Gostaria! Tá, muito calma nessa hora! Gostaria! Beleza, peguei um HP Isso aqui é HP pro meu bichinho Eu tenho um bichinho Mas eu posso trocar aqui Eu vou ficar com esse Porque esse aqui tem que estar no nível 3 pro boss Se bem que eu posso trocar ele na hora que eu for pegar o item Que é o item de upar o bichinho Fala mano Frank, beleza? O matador de Alatron retornou, é? Ah, ontem foi brabo mano Gostei daquela caçada hein mano Gostei pra caramba Claro né Depois que você ganha, você gosta né Mas foi legal mano, foi legal a live, gostei Não sou por causa do Alatron não Acho que aqui tem uma parada pra... Não, essa aqui é HP Tem um esquema ali em cima Eu encho? Isso aqui vai encher o meu nível do... Não, o nível do bichinho, nível 2 Tá, eu vou deixar outro no lugar dele por enquanto Pra ele não perder vida Esse aqui é o bicho que dá o zap Ele enche ali o poder e ele dá um zap Olha lá, pum, mata tudo Aqui tem item Tomei um dano ainda Ah, esse aqui vai... Não, não Vai o bichinho Então eu vou trocar pra aquele lá que eu preciso no nível 3 Agora ele tá brabo Opa, botão errado É o A Vou voltar pro zap No final eu troco pra ele Pra ele não perder muita vida Ah, essa bolinha Ela vem Na pilantragem Calma nessa hora Caraca, tô zurrado Ganhou uma vida Pera aí Tá, não é aqui É que tem uns lugares que tem... Tem como você pegar uns... Uns cortes de caminho, mano É preciso tomar cuidado Vou deixar o Lurk Porque a Net Tá travando mesmo Em 160p Caraca, beleza, mano Obrigado, mano Acho que aqui não tem nada Não dá nem pra... Nem pra... Nessa hora HP pro bicho HP pra mim Aqui tem um segredo Aqui, ó A gente pula aqui O outro Ela já tá no nível 3, né Nível 3 já Vamos pausar Os ápidos, então Ele ajuda bastante também Aqui tem um outro esquema Pera aí Onde é que tá? Aqui Aí eu pego o nível do meu chicote O chicote agora ficou mais forte Chicote não Esse raio, né No caso Chicote Eu tô pensando que é Castelvânia, mano Os ápidos arregaçam, mano Beleza Ele vai carregando Quando ele carrega o dele, ó É o da direita O do bicho Quando ele carrega Ele tá da 1 Plou Você fez bem Chegar tão longe Toma aí Errou Mas você está atrasada Por que estou atrasada? Nosso líder Retornou para nós O poderzão ali, ó Você já viu o poder Que nós possuímos Você tem certeza Que você quer Encarar a gente? Se você quer Encarar, então Viaje para o nosso palácio Se você acha Que pode sobreviver A jornada Ele levou lá O líder deles, né Caindo um monte de pedra ali Corre, mulher E aí, Rampage Beleza, mano? Beleza Espera carregar ali O Zop Toma cuidado Estou perdendo muita vida Estou vazado aqui Os bicho estão me sacaneando Aqui Caraca Eu fui buscar, mano Tá Agora chegou a estar no nível 3 Agora eu mato mais rápido Pelo menos Fica de olho nos HP também O meu perdi só um O bichinho tinha perdido dois Ali, mano Nossa, arregaçou Beleza Esse ataque que eu faço aqui Ele tem um ponto, mano Que se ele pegar bem na pontinha Ele dá um crítico Mas dá muito dano Fala, mano Luan Beleza? Bebe água? Opa, ainda bem que você pediu, mano Ainda bem que você pediu Porque eu tinha esquecido de encher meu copo, mano E minha garrafa está aqui Cheia de água Vamos lá Vamos lá Estava precisando, hein Valeu, mano Precisando de um copão de água Deixa eu colocar meu outro controle para lá Fala, mano Adriano Beleza? Boa tarde, mano Estou tranquilo, mano Estou bem, mano Olha lá O bicho está no máximo agora Os ápidos também Os ápidos Os ápidos Pá É uma só Mas o mais roubado Que eu vou trocar no final É aquela bolinha, mano A bolinha fica muito roubada Aliás, é aqui Vamos deixar na bolinha Ela está nível 3 também Vamos fazer isso aqui Não, não Não, não Fica aí Fica aí Ela mata estante o boss, mano A gente vem aqui Deixa ela para trás Vem aqui Vira aqui Ela mata sozinha Boa roubo, mano Esse jogo é sinistro Eu acho ele muito bom, cara Só que ele é difícil Ele é difícil mesmo Sinistro de difícil, né, mano Mais para frente vai ter Umas paradas Absurda, mano Vamos ver se eu vou conseguir Passar sem perder vida, mano Vou ter que me focar Vou ter que focar aqui A câmera é só a hora Estava invencível Nem tinha percebido Tá, não perdi vida Então está suave Às vezes eu vou esperar Só para carregar Fala, mano Vou colocar o celular Para carregar e já volto Beleza, mano Neto O que é isso? Eu venho para assistir Uma live Family Friendly E chego com o streamer Falando Que vai mexer na bolinha E aí, mano Fred? Aqui é Family Friendly, mano Ah, não Apertei Vou ter errado Deixa eu usar Não, meu filho Morre logo Oxi Aê, agora acertei Aí ele sai só para morrer Olha lá Bom, bom, bom Cadê o negócio que estava aqui? Não saiu não? Ou já foi embora? Não, deixa eu sair Beleza Aí você pega As duas fadinhas Para poder Subir aqui, ó Pega uma vida HP para os dois Tudo tranquilo, mano Fred E você? De boa, mano? O jogo aqui é brabo, mano Ah Quem me apresentou esse jogo aqui Foi o Mano Black, mano Eu não conheci ele, não Ah, estou apanhando aqui, velho Não, estou apanhando demais Deixa eu tomar cuidado Aqui vai upar os bichos Como esse bicho aqui já está upado Eu vou upar esse aqui Beleza Aí a gente volta para ele Aqui eu não sei se tinha lugar para ir Mas aqui em cima eu sei que tem Essa parte aqui Deixa eu... Essa aqui vai ser meio complicada de fazer E aí eu consigo de primeira Nível 4 do chicote, mano Vamos lá Tá, esperar encher Cai Já atacando Mas tem que ser rápido aqui, mano Isso, Zap Os bichinhos vêm arregaçando aqui, mano Ó Ó Beleza Nível 4 ainda O chicote Calma nessa hora Oi, oi Sai fora, sai fora Beleza Mano, eles arregaçaram o meu bichinho, mano Vou ter que trocar Será perigoso esse aqui morrer O problema é que quando eu achar a vida Eu tenho que trocar para ele para pegar a vida também É melhor eu ir na calma Por quê? Porque eu preciso esperar meu ataque mais forte aqui carregar Vou pegar meu HP Agora eu vou trocar para o outro Não Trocar para o outro, amigo O que foi isso? E aí, e aí, Capitain? Esse jogo é bem legal Mas tem umas partes bem difíceis Tem, mano Ah, esses jogos assim Ele passa com o cheat Aí eu ouço, hein, mano Revelações aqui Do Black, mano Calma nessa hora Eu perdi o ponto do crítico, mano Matou? Esse golpe, se eu soltar no ponto certo Eu dou um crítico, mano Não Aí, ó Tem que chegar bem na boca dele e soltar E pega um crítico absurdo, mano Ele dá muito dano E o meu bichinho quase morreu, mano Hello Esse jogo é embaçado, mano Mas é muito legal ele, mano E essa arte aqui em cima É a arte A capa japonesa dele, mano A capa americana é bem tosca A capa japonesa é brava demais, mano Como eram as artes dos anos 80, né? As capas japonesas sempre eram muito top E essa americana era aqueles É uns desenhos esquisitos, mano De uns Amazonas Tá tudo brutamontes, assim Tem que sair fora, mano Ah, tá bom E logo, mano Vai se ferrar, mano Estou sendo sacaneado aqui nesse jogo Olha, mano Meu Deus, velho O cara não morreu porque ela estava focando essas mirinhas aqui Não era para ela focar essas mirinhas Era para ela focar esse safado aqui, ó Vai, mano, sobe Caraca, quase morri, mano Essa aqui é para roubar os dragões Ah, eu tenho que estar no nível 2 Eu quase morri por sacanagem Porque ela ficou focando o que não devia, mano Pior que eu posso morrer agora, mano Tem que tomar cuidado aqui Ela estava com um negócio infinito, mano Eu não lembrei Esperar carregar Esperar carregar Ah, o que ela dá mais para o Junimin, mano Esperar carregar Muita calma nessa hora Tá, o HP Ah, não Mas os outros bichinhos estão todos Eu passei de tela e eles estão todos cheios Tem que pegar com esse aqui mesmo Beleza Tá, eu lembro que tem um spot aqui que eu fico Isso, é aqui, ó Eu destruí primeiro aquele Agora eu fico safe aqui, ó Espera aí, muita calma nessa hora Não, mano Safe o caramba Deixa eu ficar safe aqui em cima Aí, destruiu um ali em cima Beleza Muita calma nessa hora Vai, mano Aê Caraca, quase perdi, mano E aí, mano Kiraki Beleza? Sim, as artes japonesas valorizavam o jogo Tá ocorrendo feminicídio nesse jogo Não pode E aí, mano Kiraki Espera aí Deixa eu dar um pause aqui Que essa tela aqui é braba, mano Boa tarde, mano Beleza? Acabei de assistir Um Lugar Sirense e o Seuso 2 Eu assisti ele, mano Muito top, velho Gostei pra caramba, mano Caramba, quanto inimigo ao mesmo tempo Essa parte aqui vai ser embaçada E eu vou pra cá Porque tem um upgrade pra pegar aqui, ó Espera aí É o upgrade de bichinho, ó Agora eu vou escolher esse que tá nível 1 Vambora Agora eu volto pro Zap Que ele me ajuda bastante Tô tentando lembrar as coisas Mas eu não vou lembrar de tudo, não, mano Esse jogo aqui tem umas partes difíceis mesmo Ó o bicho vindo atrás de mim Ó o bicho vindo Aqui, sobe aqui Beleza Aqui vai aparecer uns bichos, né? Ó o Zap da... Comida pro bicho Beleza Chicote Aumentou o nível? Putz, mano Pior que... Ah, isso aqui é pra... Não, não é o que eu pensei não Caraca, apareceu um monte de bicho, mano Sai, mano, me larga Tá HHP Comida pro bicho Mata ele, Zap Boa Não Tá Aqui vai ter um boss Caraca, eu tô apertando muito errado Aqui vai ter um boss, mano Eu vou ter que dar hit kill nele Se eu não der hit kill nele Vai ser embaçada essa luta, mano Fala, mano, esse X-Gamer, beleza? Se eu não conseguir acessar um hit kill nele Eu acho que eu tenho que ficar aqui, ó Ah Já era Sacanei Mas se você fica bem perto, mano E pega bem na pontinha desse raio aqui, assim Esse game é muito louco, mano É um dos games mais top que tem pro Mega Drive Na minha opinião, mano Eu acho que eu deixei coisa pra trás ainda, mano Eu acho que tinha um upgrade lá embaixo, mano Tem tela que eu tenho que tomar cuidado Que tem vida pra pegar, mano Eu não posso É do Megão, mano Do Mega Drive Tá falando agora eu volto pro Zap Eu fiquei pensando Putz, ele vai pro WhatsApp no meio do jogo Fala, mano, tá aqui a The Place, beleza, mano? Eu chamo de Zap Esse bicho aqui, ó Ele faz tipo um Zaz Esse aí, ó Ele brilha a tela assim e mata geral, mano Aí, ó Essa tela é embaçada Pior que eu não consigo ver o que tem que é, mano Ó, tem uns lugares que eles têm umas passagens assim, ó É uma passagem secreta Você tem que soltar o poder máximo dela Peguei alguma coisa que eu não devia, né É, isso aqui eu tenho que upar os bichinhos, ó Beleza Agora tá todos no nível 3 Cada deles aqui é bom pra uma parte do jogo Isso aqui, mano Eu não sei se é um Continue Deve ser Eu acho que deve ser Deve ser um Continue Eu acho que eu já peguei um Lá, agora a gente vai ter que descer Aí pega o poder máximo Desce, vê se tem inimigo E arregaça Eu vou devoltar Porque eu acho que ali atrás tem coisa Esse esquema da pedrinha Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu carregar o poder Nossa, pega só É, ó lá Deixa eu ver se tem algum dragãozinho Que não tá upado Ah, tá tudo suave já, mano Tudo nível 3 Acho que nível 3 é o nível máximo deles É quase eu não tivesse pegado algum atrás Eu podia pegar esse aqui, né Putz, essas partezinhas aqui É embaçada Porque esses negócios Eles voltam Tem que ir rapidão, mano Aí, beleza Eu posso ficar agachado E deixa o Zap carregar Zap não carregou, não? Carregou Aí Opa Deixa eu ficar agachado Aqui, ó Eu lembrei de uma coisa, mano Esse aqui me ajuda mais Olha lá, ó Ele fica atacando as shurikens, mano Eu fico escondido Eu vejo as shurikens no coco dos bichos, mano Ah O bicho, toda vez que ele morre Ele solta uma esfera, mano Tá matando, olha lá, ó Vai, mano Vai, mano Destrói o bicho Ah, velho Todo tiro desse eu vou tomar, mano Quase Tomar cuidado com essas touperinhas Não vai parar de vir, mano Esse bichinho aqui que é chato pra caramba Esse aqui mesmo, ó Enquanto eu sair fora daqui Vou pegar o item que tem ali Que eles não param de vir Caraca, mano Tô apanhando demais Beleza Pegue HP Olha, mano E os malditos são fortes, mano Tá Aí eu tenho que pegar essas fadinhas Pra eu poder subir ali Pra uma parte ali pra frente Teachers, leave kids alone All and all break in the wall Teacher, leave the kids alone Are you already just a Another break in the wall Caraca, mano Essas touperas são muito chatas, velho Olha, ela sai do teu pé, mano Tá calma nessa hora Isso Aí, ó Subo aqui no Paranauê mágico Peraí Deixa eu carregar Não, não, não Troca não Aí, beleza Primeira fase dessa tela Próximo Ah, é o boss, mano Ali na frente Ah, não Primeiro eu tenho uma parte pra passar E depois vai ser o boss Vai ver Aqui não tem nada, né Toma cuidado Que esses skin aqui Dá dano Puts Tomei dano Já vai, segue correndo Ah, droga Ah, aqui tá dando muito ruim, mano Dá uma decisão Que tá acelerada Mano, tô apanhando demais Pô, como é que o bicho Passa no fogo, mano Ah, aqui eu tenho que carregar Esses bichos aqui Eles são muito fortes Beleza Dois HP Ó Acho que tem mais um Deixa eu ver É Tinha uma topeira ali ainda Tá Eu tenho que primeiro vir pra cá Pra pegar um esquema Acho que pra Pra voltar ali atrás Deixa eu ver O padrão Um, dois, três, três Consegui passar Aqui HP Bora, bicho Vai, bicho Puts Quase morreu, mano Caraca Quase morreu, velho Ó Tem um segredo ali, ó Tá vendo? Eu não peguei alguma coisa Mas eu acho que eu vou pegar Lá pra trás Usando a fadinha Virou o Zelda É tipo isso mesmo, mano A fadinha aqui é brabíssima Não que a do Zelda não seja, né? Deixa eu ver uma coisa Tá Olha, ele passa no fogo, mano Não passa no lugar ruim, mano Beleza Beleza Ah lá O tirinho sempre me pega, mano Só que aqui eu tô ligado Que tem um HP Putz, não é ali Eu pensei que era aqui o esquema Tirar esse bichinho daqui Deixa eu ver uma coisa Não é Eu tirei ele pra ele não tomar dano também Já que eu ia tomar Toma dano só eu, então Por enquanto Opa Ui, mano Quase Tem um que tá só o pó Mas aí eu apanho, né, mano Não é Acho que eu não vou conseguir Meu Deus Bloquearam Peraí, peraí Acho que eu tenho que subir carregado aqui Olha Devia ter tirado na sequência logo Agora eu acho que é o boss É o boss E esse boss é chato, mano Tá, mas eu tô com o poder no nível 7 Eu tô dando um belo de um dano E esse boss É o boss É isso E aí É É Panside E aí Acho que o dano crítico Eu não tinha percebido isso antes Mas acho que o crítico é quando pega ali naquela partezinha de cima Que parece que tem um bichinho dominando o tanque E aí eu deixei ele me bater e soltei o crítico nele Essa tela é embaçada Essa tela é difícil Mano, essa tela é chata Eu vou invadir a nave dos caras agora Agora o Corocome Eu esqueci de ativar uma coisa aqui Peraí pessoal Eu só esqueci de ativar o esquema ali Mano, quer dizer O Mano Capitan mandou bits Muito obrigado aí pelos bits É justamente isso Eu esqueci de abrir a notificação ali Para eu saber o que mandaram No começo eu vi que o Mano pediu para me beber água O Mano lancasse Porque apareceu na tela Mas aí é bom eu olhar ali as notificações Vamos lá Essa parte é chata Tem bombas Eu pulo nos lugares Eu tenho que destruir elas Antes Olha aí mano Ela vai muito longe Espera Muita calma nessa hora Vamos descer aqui primeiro As vezes eu vou passar perto dos bichos E ele volta a vida Calma nessa hora Tem um filho da mãe ali embaixo E eu estou ali em cima Nível 8 do chicote Chicote Do poder né Tá, não é por aqui Eu vou ter que subir Ali pelo meio Quer ver? Ah mano Ele explode É mesmo Aqui a gente Que a gente joga lá E joga aqui na vida real também Tem que sair de perto deles Tem que lembrar disso Espera carregar Explodir as bombas ali Mano Tinha umas bombas Tem mais bombas ali Que eu tinha visto Lá por debaixo É, olha lá Vai mal longe Putz Essa aqui eu vou tomar Tem uma colada aqui Ae Não tomei não Beleza Tem uma ali embaixo Caraca Que distância Monstra que pegou Essa explosão Olha Eu não estou com nenhum Bichinho selecionado Vamos com o zap Esse zap ajuda demais Tem que tomar cuidado Que ele vai Ele destruir as bombas Olha lá Ele não destruiu a bomba Mano Pegou ainda Acho que eu tinha que pular pra cá Para não pegar Maldito Ah Explosão do cara Mano Isso aqui eu não lembro o que é Ah Enchei o HP Tá bom Isso que importa Agora eu desço Ai Que maldito Putz Eu acho que é mais um cara aqui Deixa eu ver Tá Peguei uma fadinha Aí o que ela fez Ela me deixou Invencível Só que eu não desci Era que eu tenha descido Ali pra baixo Nossa Vacilei Mano Era pra ter destruído Um monte Um monte de bicho ali Só que eu desci no lugar errado Agora eu vou ter que dar Mó rolê E aí mano Black Beleza mano Raquete de Thunder Raquete de Thunder É braba mano Ah falando aqui mano Você que me apresentou Esse joguinho Mano Black O joguinho é brabo Mano Vou ter que dar Mó rolê Ali em cima tem coisa Mano Mas eu não sei o que que é Deixa eu ver Eu vou ter que ir lá Mano Tenho que ir lá Dá um jeito Tem que achar um caminho Agora pra chegar até lá Eu já vim Se eu descer aqui Eu vou ter que dar Mó rolê pra voltar Eu tinha que descer Daqui naquela hora Acho que agora Eu não consigo subir mais Caraca Tomei dois tiros Como assim Sai fora Sai fora Caraca mano Tô apanhando muito Eu vou pegar uns Três HP Se eu não me engano Ali É sacanagem Mano Eu não tenho que upar Ninguém Porque os bichinhos Tão tudo de boa Mano Aqui ó Aqui é um segredo Tem mais um ali em cima Se eu não me engano Mais um ou dois Uma vida Acho que aqui Não tem mais nada Deixa eu ver De boa mano De boa aça mano Black Só quero ver Os outros sofrendo Mano Eu não vou Não tenho nada Pra fazer lá Ah tem mais HP aqui Que maravilha HP do bichinho Eu acho que nenhum outro Perdeu não Pior que eu acho Que o Zapdos Não deve ser a melhor opção Nessa tela O Zap né Que é esse bichinho Eu chamo ele de Zap Zaz Segunda fase Quer dizer Segunda parte Dessa fase Espera encher OK Não 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 Morre satanás Morre caramba Caraca mano Mano eu vou sair fora Esses zumbis aqui são muito fortes HP Caraca eu pego o HP e perco Pera aí Acho que aqui dá pra carregar Ae zap Cara agora é o boss Esse boss é chato Qual seria a melhor opção Eu acho que seria esse Porque se aqui eles faltam umas bolas de fogo braba E aí Fredon Acertei um crítico nele mano Ah aqui é Alice é Dragon Caramba Vamos voar dessa nave Sai daqui Sai daqui Sai maluco Não quero saber de você não Vamos sair fora Essa nave chata do caramba Até agora tá dando muito bom O jogo que eu Beleza eu zerei ele faz O que? Uns Quatro meses mano Mais ou menos Mas eu tava com o SSC ainda Quando eu zerei esse aqui mano Coitado foi ontem contra o Allatheon Nossa ontem eu apanhei velho Ontem eu sofri Eu acho que eu tô treinado pelo Allatheon Tá ligado Meus reflexos tá Minha memória teve que ativar mano Ontem eu sofri mesmo velho Mas Tá na conta O Punk até chorou Nossa foi A emoção né mano Depois que eu finalizei o Allatheon Veio aquela emoção no peito Que eu falei não mano Live com mortes em abundâncias Não é igual mano E aí mano Pepsi Beleza mano Sabe por que eu tô aqui né Mas o rapaz Vamo até agora Nenhuma morte É Não fala isso não mano Essa aqui Eu acho que eu tenho que ir Que esse daqui mesmo mano Ele Ele destrói os esquemas rapidão mano Ó Só as Fireball Ai Caraca Pegou no pé mano Tá Vamo com calma É Aqui tem HP Isso Ó Tô lembrando Tô lembrando das paradas tudo mano Boa noite Adivinha que refri Qual é o refri da noite Haha Com a cola vermelha Caraca Com a cola de sangue mano Tá calma nessa hora Agora vai pro nosso querido bichinho Essa tela aqui tem que ir na manha mano Tenho paciência mano Tem que ter paciência aqui Aí aqui eu faço o seguinte ó Tô ficando dando pulo aqui Porque ele taca as Fireball no alto Aí ele vai limpando a área ali mano Ó lá Lembrando das estratégias Véi Não A bolinha sumiu Aqui eu acho que só tem coisa lá pra cima mano Ó Só Fireball de longe Plou Já era Vou carregar um pouco Peraí Eu acho que vai aparecer alguma coisa aqui Vou ir mais pra cima Tá Vamo lá Tá Isso aqui é pra upar os bichos Mas tá tudo no nível máximo já Aqui é pra curar Mas já Tá tudo Tudo de boaça já Esse bicho Você tem que atacar quando ele Se materializar É Delícia Olha lá Na hora que ele se materializar Aqui tem coisa mano Se eu não me engano Eu consigo deixar no nível 9 Esse chicote Aqui eu acho que tem upgrade Mas eu não tenho certeza Se é nível 9 o último nível Ó Não É nível 8 Então já tá no máximo já Eu peguei um upgrade Mas não Não pô Aí aqui Eu vou ter que soltar um poder Aqui ó Pum Putz É chefe É chefe Deixa eu pensar Como é que Se eu lembro desse bicho Mano Vamo lá Opa Acho que Acho que Acho que eu tô lembrando Acho que eu tô lembrando Tem que pular no último segundo Aqui Eu solto isso aqui E vou pro outro lado Hum Ah O bicho morreu Velho Eu não vi Isso Dá um pulinho pro lado Merda Vai tomando uma surra Velho Peraí Peraí Pior que eu acho que é pra cima Tem um lugar aqui Que tem HP pra pegar Mano Vou acabar morrendo Velho O outro tá morto lá Ele não vai reviver Felizmente Felizmente tem esses refris Então Deller Por favor Nunca tente jogar esse jogo Você com 900 horas Não vai sair da primeira tela Caraca E aí mano Zacarias Beleza? Boa tarde mano Pois é mano Coca por exemplo Eps Aqui tem upgrade Mas pra mim que tinha vida Acho que eu confundi Ou eu caí no lugar errado Porque eu acho que tem vida sim Agora o negócio vai ser Subir correndo Esses bichos aqui não param de aparecer Mano Eu tenho que deixá-los pra trás Se aparecer aqui Meu Deus velho Peraí que tem mais um pernilongo aqui Até o tempo Se'e Peraíagem Se'e 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 Ah, não morri, caraca, hoje não, pelo menos agora não, né, acho que é a última fase agora, mano, caraca, velho, teve uma ali que eu dei sorte, mano, teve uma que eu dei muita sorte, pô, esqueci de desabilitar aqui o meu volume do navegador, então, Alisia, você sobreviveu, você sobreviveu tanto assim quanto o meu exército real, e você chegou ao meu palácio nos céus, infelizmente, você chegou tarde demais, nosso líder começou a despertar do seu sono, do seu longo sono, mas uma vez nós conseguimos trazer ele de volta à vida nesse mundo, a sua vida vai fazer um excelente sacrifício para o nosso líder, mano, esse cara é chato, eu não lembro a sequência dele, eu espero que eu não lembre muito tarde, porque eu quase morri ali na outra, mano, peraí, deixa eu só mutar aqui o navegador, tem um pernilongo aqui, mano, que eu tenho certeza que ele vai me atrapalhar na luta desse boss, deixa eu só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo pegar ele, mano, porque ele tá rondando aqui, mas quando eu tiver no boss eu vou estar concentrado, e quando você se concentra, o sangue, ele se concentra numa parte do corpo, e é o que esses bichos conseguem ver, né, ele vai ver, ele vai querer vir na minha cara, deixa eu só arrumar uma coisinha aqui, cadê ele, mano, eu não tô fugindo do boss não, mas eu não lembro da estratégia desse boss, mano, eu lembro que ela é bem chata, que uma parte eu tenho que correr pra esquerda e agachar para escapar das magias dele, porque as magias dele são bem chatas, deixa eu só mandar um link aqui, ai meu filho, carrega logo, ai eu tava upando, eu tô upando um vídeo que eu vou postar ele agora lá no YouTube, upando um vídeo de live retrô também, né, peraí, terminou de upar aqui, hein, talvez por isso que tava um pouco carregado, beleza, próximo, vou publicar aqui, mano, tô aqui na Twitch publicando vídeo na plataforma rival, mas não é esse, né, então não tem problema, depois eu divulgo, só vou publicar agora, aí, tá, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo passar esse boss, mano, uso o lagarto, com certeza, opa, mano, toma aqui meu óculos, tá precisando, streamer e tenista de pernilongo, a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, mano, vamos ser orgulho do profission, 3 vezes, tá, tá, lembrei, tem que ter pra trás, a gente tenta fazer isso, tá, lembrei, Eu não posso haver uma participação de novos botões. Aperto na parte da B tejado, então eu vou jogar 3 vezes. Eu estou tentando pra ele. O que é que é isso? 3 vezes. Às vezes ele solta 3, mas eu não sei o motivo. Vamos mudar o padrão agora. Vamos mudar o padrão agora. É, mas não vai dar. Não vai dar, mano. Vamos mudar o padrão. Vamos mudar o padrão agora. Vamos mudar o padrão. E aí ele sacaneou Aí eu não tinha o que fazer Vamos lá É, aí ele sacaneou Pensei que ia ser de perfecto, mano Pô, quase, hein, mano Que pena O problema é que eu tenho que enfrentar o mago de novo, né Esse mago que tira muito HP, mano Se eu pegar a manha dele Deixa eu me concentrar aqui, pessoal O streamer, beleza Só vergonha, cadê o ajudante Pois é, mano, é verdade, eu não chamei o ajudante Bem lembrado, mano Luan Bem lembrado pra caramba, mano Eu não chamei o ajudante Vamos beber mais água aqui E aí E aí Tchau, gente. 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 Tchau, tchau, gente.